Boa tarde meu amigo, boa tarde minha amiga, agora são 13 horas e 31 minutos, está lá pela Bande Amazonas mais um programa Cidade Urgente. Desde já obrigado a você da capital, obrigado a você do interno do estado e já quero contar também com a sua participação pelos nossos telefones. Você pode participar mandando a sua mensagem de texto, mandando o seu áudio, mandando o seu vídeo e nos ajudando a fazer o programa desta quinta-feira, quinta-feira inclusive chuvosa. Certamente muitas ocorrências para a Defesa Civil, para o Corpo de Bombeiros e é bom também que as pessoas que moram nessas áreas próximas aos igarapés, essas áreas de risco também, tomem todo o cuidado necessário a fim de evitar problemas maiores. Vamos trazer a primeira matéria de hoje, matéria de polícia. Olha, caso Kimberley, 10 pessoas são presas em operação ao combate, ao tráfico e também ao roubo na Zona Leste da cidade de Manaus. Nós temos agora a matéria ou é a participação do Tiago Quara? É a passagem agora, é o Marcos Assunção inclusive, não é isso? É o Marcos Assunção aqui com a gente, boa tarde Marcos. Muito boa tarde a todos, olha, a gente trazendo informações sobre aquele caso da Kimberley, aquela moça de 19 anos que assassinou o próprio pai com 13 facadas no conjunto Nova Cidade na Zona Norte de Manaus. Ontem saiu o laudo que consta que ela não foi violentada. O IML informou a toda a imprensa amazonense que não houve caso algum de violência sexual, o que ela alegou no dia em que foi presa. Ela disse à polícia que matou o próprio pai porque vinha sendo aliciada diariamente por ele. Só que a polícia já descartou essa hipótese para ela, aí quanto a isso de aliciamento. Só para a gente ter uma ideia aqui, a polícia encontrou dentro do quarto da Kimberley essa semana um livro que exalta aí as pessoas que gostam de presenciar assassinatos e que gostam de comentar esse tipo de caso. que é chamado aquele livro Mentes Criminosas 2, que segundo informações a Kimberley adorava ler esse livro e se espelhava nele para falar, para fazer alguns comentários nas redes sociais e também para fazer alguns eventos segundo a polícia diabólicos ali próximo à casa dela mesmo. Ela já está na penitenciária feminina, vai responder pelo crime qualificado por ter matado o próprio pai. Então está aí, o IML já divulgou que não houve violência sexual, o que a Kimberley alegou no dia da prisão em que assassinou o próprio pai no conjunto Nova Cidade com 13 facadas. E só para a gente encerrar aqui a nossa participação, a polícia militar conseguiu fazer uma grande operação hoje pela manhã ali na zona leste de Manaus, onde tentou e conseguiu prender 10 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e homicídios naquela região. O objetivo da operação é tentar diminuir todos esses casos, o que aumenta de incidência na zona leste da capital. Eu volto aos estúdios do Cidade Urgente. Muito obrigado, Marcos Assunção. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Olha, eu vou me deter com relação a esse caso Kimberley. Inclusive um caso que nós mostramos aqui no programa, mostramos também o depoimento, parte do depoimento da confissão da Kimberley com exclusividade aqui no nosso programa. E naquele momento, inclusive nós até pedimos que os nossos telespectadores participassem, que os nossos telespectadores pudessem opinar a respeito daquela situação. Naquele momento em que ela faz a sua confissão, nós já comentávamos, eu já comentava aqui no programa, que a jovem não conseguia esboçar nenhum sentimento. Era uma confissão fria. Você verificava que, por parte dela, não havia nenhum sentimento de arrependimento com relação ao que ela falava. Ela matou o próprio pai. Segundo ela, ela tinha sido violentada sexualmente pelo próprio pai. Não era para ela ter reagido daquela forma. Naquele momento, já acendia uma luz de alerta. Eu já comentava aqui, não esboça, não demonstra nenhum arrependimento. Parece, parece ter uma personalidade psicótica. Uma personalidade de uma psicopata. De alguém que realmente não tem sentimentos. Ela cometeu, pelo menos, o que leva a crer até o presente momento. Porque se foi feito o exame nessa garota, conforme foi repassado. E se constatou que não houve violência sexual, é porque ela agiu conforme o que já havia se comentado. O interesse de se livrar do pai, que criticava e impedia que ela tivesse o caso com uma outra moça. E o interesse dela em ficar com a casa do pai. Naquele momento, nós já falávamos. E agora, esse exame comprova o que nós já tínhamos adiantado aqui. O que me leva a crer que pessoas assim, não tem, no coração não tem Deus. Uma pessoa que é capaz de fazer isso, de tirar a vida do próprio pai, com extrema crueldade, e ainda criar uma história dessa, é uma pessoa que realmente não tem, infelizmente, Deus no coração. Bem, agora são 13 horas e 35 minutos na capital do Amazonas. Nós continuamos contando com a sua participação através dos nossos telefones. Lembrando que o atendimento do nosso programa também atende você aqui. Se você quiser vir aqui à sede da Band Amazonas, a nossa produção está aí de segunda a sexta-feira, de 8h ao meio-dia, fazendo o atendimento a você. Pela parte da tarde, a equipe está toda na rua fazendo as matérias. De 8h ao meio-dia, nós estamos aqui aguardando por você. E agora o repórter Tiago Cuara traz matéria a respeito do consumidor. Um consumidor lesado está em busca dos seus direitos aqui no nosso Cidade Urgente. Os detalhes na tela. Arnaldo da Silva procurou o programa Cidade Urgente para denunciar uma agência bancária da capital amazonense. Tudo começou quando o Arnaldo foi demitido, após 10 meses de prestação de serviços em uma empresa da construção civil. Ele afirma que logo após a demissão, ele se dirigiu até a agência bancária para efetuar o cancelamento do cartão de crédito. Um mês após o ocorrido, ele recebeu um telefonema do gerente do banco e com uma notícia nada boa. Eles ligaram, o homem ligou para cobrar nesse empréstimo, me disse assim, o senhor vem aqui para não acertar nossas contas. Então eu disse assim, que conta que eu não tenho nada de conta? Não, eu tenho aqui uma conta aqui de 500 reais aqui de um empréstimo aqui, de um empréstimo, mas até hoje eu estou com o papel do fechamento da cópia. Ele afirma que por diversas vezes procurou o gerente do banco, pedindo as imagens do circuito interno de segurança. Mesmo assim, a resposta sempre foi negativa. Ele não mostrou filmagem nenhuma, né, que ele não tem. Eu acho que ele não tem, que ele não me mostrou. Arnaldo será encaminhado até a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus. E espera, além de não pagar o empréstimo que ele não fez, de ser ressacido pelo dano e o constrangimento que está sofrendo diariamente. Eu não fiz empréstimo não, como eu mandei fechar a conta, dia 8 de maio, ele me ligou um mês depois, como é que eu ia fazer o empréstimo, né? Foi 500 reais, mas no total está dando 562, que eu juro, né? E parcelou que me pagava de 6, eu disse até assim, o senhor vai parcelar e sair, eu não vou garantir que eu vou pagar isso não, porque eu não estou trabalhando e eu não tenho obrigação de pagar a conta pelos outros, né? Eu moro lá no Jornalacá, como é que eu vou pagar a conta? Todo dia 25 paga uma conta que eu não estou devendo, né? Ainda disso, você tem que pagar a minha, pai, vamos ver se eu vou pagar, né? Vou procurar o mesmo direito, né? Como é que eu vou pagar a conta que eu não estou devendo, né? Olha, esse caso que acontece com esse jovem é um caso que tem acontecido com muitas pessoas na nossa cidade. Existem estabelecimentos bancários, existem estabelecimentos que trabalham com crédito e que estão realmente lesando o consumidor nesse aspecto. De repente, aparece lá no extrato da sua conta, no demonstrativo da sua conta, um empréstimo que sequer você pensou em contrair, que sequer você assinou algo para poder contrair um empréstimo. É bom que todas as pessoas, quando imprimirem o seu demonstrativo do banco, da agência bancária, verifiquem quais são os descontos que estão vindo, porque de repente você pode estar pagando por algo que sequer você sonhou um dia em assinar. E aí, você pode se dirigir ao nosso programa para fazer a sua reclamação, a sua denúncia, você pode procurar a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, de segunda a sexta-feira também, no horário de 8 às 14 horas, lá na sede da Câmara Municipal de Manaus. Nós estaremos acompanhando esse caso e trazendo o final desse caso, que está sendo tratado pelo nosso programa. Perfeito, são 13 horas e 39 minutos, é o nosso programa ao vivo, aqui pela Band Amazonas. E agora, a gente vai mostrar a matéria a respeito da atuação do IPEM, que iniciou a regularização de taxímetros na cidade de Manaus. A gente tem as imagens dessa realização aí do IPEM, o repórter Tiago Cuara traz essas imagens, e está aí o trabalho que está sendo realizado pelo IPEM. Eu só gostaria que a produção pudesse ter me repassado mais informações, porque a gente mostrar a imagem da regularização, daí a gente não tem os números, não tem as informações, daí fica complicado. Tem o áudio dessa matéria? Tem o áudio? Porque eu acabei de... Ah, tá certo, então bora fazer o seguinte. Então bora fazer o seguinte. Volta, volta aí a matéria, por favor. Isso, agora sim. Porque a produção me passa o seguinte, tem só as imagens, né? Tem só as imagens, sem ter as informações necessárias, fica complicado. Então vamos agora, a matéria com o repórter Tiago Cuara. O governo do Amazonas, por meio do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, o IPEM, iniciou esta semana a mudança de tarifa dos taxímetros de mais de 4 mil táxis credenciados em Manaus. A medida segue em atendimento que estabelece o novo reajuste da tarifa do Serviço Público Municipal de Transporte Individual, de passageiros por táxi, nas bandeiras 1 e 2. O serviço para a mudança de tarifa nos taxímetros será realizado de segunda a sexta, de 8 até às 14 horas, no posto de verificação do IPEM Amazonas, localizado na Avenida Flamboyant, sem número, Distrito Industrial 2, Zona Sul da capital. De acordo com o diretor-presidente do IPEM Amazonas, engenheiro Márcio André Brito, a mudança de tarifa será realizada até o dia 10 de agosto, conforme o cronograma do Instituto. Para fazer a regularização, os taxistas devem ficar atentos no calendário de atendimento, de acordo com o número final da placa nacional de cada veículo, na sede do IPEM Amazonas. Perfeito, faltou só a vietinha, né, pra finalizar. Mas as coisas vão melhorar, né, é porque também tem essa questão, a crise, meu amigo pastor, a crise acaba afetando, né, afeta todo mundo. Daí a coisa vai melhorar, né, eu espero que a Dilma também, não é a Dilma aqui da TV, tá, é a presidente Dilma, a presidenta, como ela gosta de ser chamada, eu espero que ela possa melhorar a situação para todo mundo ficar numa boa. Bem, agora a gente traz a matéria, os moradores do bairro da Colônia Santo Antônio querem melhorias na infraestrutura do bairro. O Tiago Quara esteve lá e traz as informações aqui no Cidade Urgente. Passar por esta rua requer muita atenção por parte de motoristas e principalmente de pedestres. Um descuido pode ser fatal e causar um acidente. Todo este transtorno faz parte do cotidiano dos moradores da Rua da Saudade, bairro Colônia Santo Antônio, zona norte da capital. A cena se repete em outras duas ruas do bairro, como Armando Cones e Marajoara. A buraqueira se espalha pelo local e complica a vida de quem mora aqui. Este morador afirma que por diversas vezes, inúmeros acidentes já aconteceram no local devido aos buracos e até agora, nenhuma providência foi tomada pelos órgãos competentes. Acontece que está inviável de trazer os carros passarem aqui, carros de lixo, a ambulância e a viatura da polícia passarem aqui para fazer o serviço comunitário aqui no bairro, devido à buraqueira que se encontra. Aquela rua, a Rua da Saudade, uma área crítica lá, devido a ter uma linha de ônibus que trafega ali e está tendo dificuldade, daqui a um tempo o ônibus já não vai poder mais passar, já não vai, para poder pegar as pessoas, os moradores, as pessoas já vão ir de local para outra rua e vai ficar inviável as pessoas pegarem o coletivo e ir para o seu trabalho e voltar para a sua casa. Fica uma verdadeira piscina, porque não tem redes de outro, a água escorre tudo para a frente da rua e a rua, sabe como é que fica? Plagada e quando o carro passa dá banho nas pessoas. Não, coisa bastante trágica lá. Como vocês estão vendo aí atrás, o mato já tomou conta praticamente da rua e alguns veículos que tentam subir a ladeira não conseguem, e às vezes tentam se desviar e acabam caindo para dentro da casa do vizinho e fazem a casa não do problema grave de tráfico de carro aqui na frente. Através do programa Cidade Urgente, ele faz um apelo às autoridades competentes. Então, a gente está querendo pedir para o secretário da CEINF, o secretário Antônio, que possa designar uma equipe para cá, uma equipe de limpeza, de capa-buracos, para resolver o problema da comunidade aqui, que está esquecida ao longo do tempo aqui. Então, está precisando da prefeitura sensibilizar o nosso bairro para deixar esquecido, colocar no mutilão de obra, para que ele coloque o nosso bairro, a Colência Santônio, e essas três ruas em falta, para que o mutilão de limpeza venha para cá fazer a limpeza. Como vocês viram lá, a rua está cheia de lixo, porque a população já coloca o lixo doméstico de casa na frente da rua, devido ao carro do lixo, já encontrava dificuldade para trafegar e recolher o lixo da rua. Bem, mais uma vez nós estamos aí presentes nas comunidades da nossa cidade, mostrando a realidade, mostrando o dia a dia, e eu acho que o que a gente acaba de mostrar é apenas para reforçar o pedido dos moradores, porque a situação na Colônia Santo Antônio está muito difícil, não é de hoje, está muito complicada, e nós estamos aí acompanhando pelas imagens que você está vendo, o mato tomando conta das ruas, o buraco, a lama, o lixo, e a necessidade imediata da intervenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura, e também da Secretaria Municipal de Limpeza Pública. É o apelo que nós estamos fazendo para que a Secretaria vá até lá, realize o serviço, e a gente possa também exibir o serviço que vai ser realizado, e para que os moradores possam realmente se sentir felizes. Todo mundo quer uma rua sem buraco, todo mundo quer uma rua limpa, todo mundo quer trafegar tranquilamente, porque afinal a gente precisa de dignidade. São 13 horas e 46 minutos, olha, na semana que vem a gente já vai ter mais informações a respeito do novo contratado do nosso programa. É um contratado de peso, é um contratado conhecido, é um profissional competente, e a gente vai até fazer aqui uma espécie de concurso, a partir da semana que vem, eu já quero que a produção abra os telefones aí, libere os telefones, porque eu quero que o telespectador participe. A gente vai fazer um sorteio, vamos colocar um prêmio bacana, colocar um prêmio bacana aqui, e a gente vai aí tentar descobrir quem é o novo contratado do nosso programa, o novo contratado do nosso programa. A gente vai dando as pistas para você, até a gente poder revelar. Inclusive na terça-feira, nós vamos ter uma reunião, nós vamos ter uma reunião, na terça-feira, a produção já me passou isso, é a produção mesmo que vai fazer reunião com ele, né? A produção mesmo vai fazer reunião com ele, e em breve fará parte também da família Cidade Urgente, esse novo contratado. Olha, os moradores do Jardim Mauá também exigem melhorias na infraestrutura do bairro. O repórter Tiago Cuara, o repórter das comunidades, foi até lá para conferir. Uma ponte que só de olhar dá medo. Passar por aqui requer muita atenção, e principalmente equilíbrio. Qualquer descuido pode levar uma pessoa a cair no local, que por acaso está tomado pelo lixo, espalhado por toda parte. Mesmo com o perigo, atravessamos pela ponte, e constatamos que de uma ponta a outra, o local não oferece nenhuma segurança. As tábuas estão totalmente remendadas. E o pior, os pregos estão todos expostos, colocando em risco a vida de quem passa pelo local, que liga os bairros Jardim Mauá e Mauazinho, na zona leste da capital. As pessoas que já passaram aqui nessa ponte, já caíam, mulher grávida. Pessoas que trabalham, né, passam por lá e pra cá, pro Jardim Mauá. E eles já passaram aqui, já quebraram as pernas, já cortaram as pernas e vão pro médico, né. Então, esse dia, um homem caiu e rasgou as pernas, foi pro SPA. Então, é perigoso pra gente, né, que mora aqui no Alagado. Até agora, a gente tá passando essa necessidade aqui, como a gente vê muitas mulheres caindo aqui na ponte, pregos, apóstolos aí, pessoas já caíram, já se machucaram, bateram. A gente solicita, né, que as autoridades que possam fazer alguma coisa aqui pelos moradores, né, aqui no bairro, né, nessa área aqui. Além desta ponte, outro problema encontrado pelo programa Cidade Urgente foi a moradia destas famílias, que há mais de dez anos esperam por soluções por parte de nossas autoridades. Aí tá dentro do banheiro, aí tá, tem cobra já, entrou, riscada, ridicando minha vida aí dentro, né. Aí só eu e, às vezes, uma mensagem, só eu aí, só eu dentro. Eu gostaria de fazer um pedido ao nosso prefeito, que olhasse essas pessoas aqui, que mandasse o pessoal do Proza Minha, que viesse aqui, né, solicitar a inscrição deles, para solicitar uma casa própria, como você escutou na matéria, que eles, é o sonho deles ter uma casa. São poucas pessoas que estão pedindo, né. É esse o meu apelo, que eu peço pelas autoridades, né, e também através do programa de vocês, que vocês venham dar um retorno para cada família dessa aqui. Esse é o meu pedido. Um problema que faz parte da vida destes moradores há mais de uma década. E a situação piora na época de enchente. E foi através do programa Cidade Urgente que os moradores fizeram um apelo para que possam ser beneficiados por madeiras, melhorando assim a qualidade da ponte que liga os bairros Jardim Mauá e Mauazinho, e o benefício da casa própria. É sempre, todo ano, essa mesma coisa. Então nós queremos hoje, através de vocês, solicitar que venha falar com o prefeito, com a Defesa Civil, que eles não puderem fazer a ponte, mas que mandem a madeira, que nós mesmos vamos se reunir e fazer. Por quê? Porque isso aqui é o único acesso que tem, do Jardim Mauá para o Mauazinho, né. Nós não temos outro acesso. Ok, a participação da comunidade do Mauazinho. Eu fico aqui imaginando, a gente vê a situação dessas casas aí. Realmente é a necessidade, né, minha gente? É a necessidade extrema da população que vive em condições sub-humanas. vive em condições sub-humanas. A gente não pode sequer chamar isso de casa, né. É um abrigo. É um local onde eles se abrigam para se proteger da chuva, para se proteger do sol e para poder dormir. Porque realmente são condições muito complicadas, muito difíceis, e que merecem sim a atenção do poder público do município e também do poder público do Estado. Nós mandamos um e-mail para a assessoria de comunicação da Defesa Civil, certo? O Sidney, pode mostrar aqui, Sidney? Pode mostrar? Olha, inclusive a nossa querida e competente Lani Guzmão, que é assessora de comunicação, é que responde. Ela fala o seguinte, Eu até gostaria, Lani, eu sei que você é uma profissional muito competente, é uma repórter de grande qualidade, é que esses moradores pudessem ter a resposta o mais breve possível. Principalmente porque nós estamos no momento desse inverno, que ainda persiste, inclusive ainda há pouco estava chovendo, e esses moradores realmente devem estar nesse momento passando por mais um momento dramático, por mais um momento difícil. Nós esperamos realmente que essa resposta seja dada no mais curto espaço de tempo, e que esse trabalho possa ser realizado também o mais breve possível. Meus amigos e minhas amigas, nós estamos finalizando o nosso programa desta quinta-feira, voltando amanhã, a partir de 1h30, se Deus assim permitir. Muito obrigado, até lá.